Leonardo Silva Revisorleo Revisorleo Muito bem. Esse é o Jefferson, filhos de gaúcho que foram começar a vida na Amazônia, em um dos grandes projetos de desenvolvimento da Amazônia, o Projeto Jari. A Amazônia sempre foi vista, e continua sendo vista, como uma colônia do Brasil, onde se extrai minério, madeira, terra, energia elétrica para atender as necessidades do Sudeste e do Sul do país. Apesar disso, no Jari, eu e minha família tivemos a oportunidade de vivenciar uma diversidade muito grande de culturas, de pessoas, vieram gente de todo o Brasil, de floresta, rios, sabores, cheiros, o vatapá, a tacacá, o açaí, o buriti, tudo isso fez parte da minha vida e formou esse menininho saindo da rede, todo curioso, para saber que mata é essa que está ali atrás. Logo depois, com dez anos, a gente se mudou para São Paulo e conheci as maravilhas da tecnologia, o carrinho de bate-bate, batendo aqui, batendo ali, que divertido. Porém, eu senti também o impacto que é morar numa grande cidade do interior de São Paulo, no caso, Ribeirão Preto, e que a sociedade não conhece o norte do Brasil, não conhece as culturas que estão ali. Nessa época, eu deixei de falar tu e comecei a falar você. Aquela diversidade cultural, aquela diversidade de vida que eu vivenciei se fechou. Eu vivenciei outras realidades. E percebi que nós não conhecemos o norte e o nordeste e temos muito preconceito com relação a isso. Mas foi em Ribeirão Preto também que comecei a capoeira e voltei a ter contato com essa diversidade. Uma comunidade de pessoas envolvidas numa luta maior de combate ao preconceito racial, de combate às desigualdades raciais. Foi através da capoeira que eu percebi que esse impacto é possível de ser trabalhado e colocado como parte de nossa vida. Foi na capoeira também que conheci minha esposa, Carol, nessa foto com o João na sua barriga. E a capoeira proporcionou muitas mudanças, desde que consegui aguentar a engenharia de produção e fazer mudanças na minha vida em vários sentidos. Em uma dessas mudanças, eu conheci um grande amigo, Marcelo Salazar. E a gente resolveu em 2005, o Marcelo trabalhava já em Rondônia, em uma instituição chamada NAPRA. E, em 2005, a gente teve o primeiro contato com os produtos, com as cadeias dos produtos da sociobiodiversidade. Montamos um negócio social, não se chamava negócio social na época, e começamos a ver possibilidades de trazer a castanha do Pará de Rondônia para São Paulo. Tivemos muitos aprendizados, e o maior deles foi que falimos. Não é fácil, não é um sistema simples. Esse olhar da cadeia como simplesmente um produto extrativista vindo para a mata. Nesse ano, nós ganhamos muitas relações, nos conhecemos mais, e começamos a trabalhar de uma forma mais efetiva e profissional com a Amazônia indo, em 2006, para o riozinho Danfrisio e conhecendo o Xingu, e as pessoas do Xingu. Nessa foto estava o seu Manchinha, o Reginho, um homem desse tamanho, mas de um conhecimento gigantesco. Então, essa história me leva hoje onde estou. Me coloco em contato com o Instituto Socioambiental e traz a possibilidade de desenvolver a engenharia de produção nessa conexão da floresta com a mesa. E o contato com os territórios que o Isa trabalha, e com a diversidade de produtos, de pessoas, me fez também entender que essas cadeias fazem parte de uma economia do conhecimento, como a gente já pôde ver um pouquinho com a Manuela e com o Jerônimo. Não são simplesmente produtos extrativistas para sair de um território e chegar na nossa mesa. É uma gama de conhecimento, é uma cadeia de conhecimento, não é simplesmente extrair. Tem um conhecimento agregado e associado, só que não está visível. E os desafios é conseguir trazer essas novas aplicações, essas novas formas de mostrar esse valor. São produtos de alto valor agregado, de alto conhecimento, que trazem para a nossa sociedade benefícios que a gente não consegue nem mensurar. Imagina o custo de um laboratório para desenvolver tantas espécies de mandioca. O Instituto Socioambiental, então, é uma organização sem fins lucrativos, da sociedade civil, que tem a missão de defender, de promover os direitos socioambientais difusos e coletivos, e de promover essa diversidade socioambiental. Então, além de um trabalho de advocacia nacional, a gente tem o trabalho de, em três territórios específicos, o Rio Negro, mais ao norte, o Xingu, no coração do Brasil, e o Vale do Ribeira, aqui em São Paulo. São mais de 50 milhões de hectares de floresta protegidas por essas comunidades. São, só no Xingu, 24 povos com 24 línguas diferentes. Qual é o valor de 24 línguas numa bacia hidrográfica? E a gente achava que só falava português no Brasil. Uma diversidade de produtos fabulosos, só as sementes nativas para reflorestamento são mais de 200, de artesanato também outros 200 tipos de artesanato para mais. de produtos que a gente está trabalhando e colocando no comércio hoje em dia, são mais de 20 alimentícios, fora borracha, copaíba, a parte que vai também para a indústria cosmética. Então, pimenta, cogumelo, farinha do babassu, mel, mel de abelhas nativas, castanha, castanha desidratada, são várias as possibilidades de aplicação, que vem de um vasto conhecimento. Nessa foto é um rapaz da Resexo Rio Iriri, o Marlon, e o que a gente percebe numa caminhada com o extrativista, com o indígena, cada vez que a gente caminha na mata com eles, a gente se encharca de conhecimento. Eles vivenciam uma verdadeira dispensa viva. A dispensa que é manejada ao longo de milhares de anos. Então, rio, mata, roça, os quintais, tudo se integra num sistema agrícola, nos sistemas agrícolas desses povos. E é uma dispensa viva, porque ela não está morta, ela não é aquele tipo de arroz, ela não é aquele tipo de milho, ela está em constante movimento e evolução. Esses são alguns dos valores que têm que estar associados a esses alimentos, são mãos com conhecimento que produzem, conhecimento extremamente profundo. Além desse conhecimento profundo, tem uma gama de serviços que esses territórios prestam para a nossa sociedade e que não são contabilizados. Você já deve ter escutado falar dos rios voadores. A conservação dessa biodiversidade, a promoção dessa biodiversidade, a manutenção da floresta é o que garante que a chuva chegue aqui no Sudeste e que abasteça os nossos reservatórios de água em São Paulo. Então, sem esse conhecimento de como manejar essa floresta, e se ela vai para baixo, não tem chuva aqui. São Paulo morre de sede. Então, tem algumas formas de agregar valor a esses produtos, olhando os produtos como um elo final da cadeia que vai nos conectar a essas pessoas e a essa floresta. Uma dessas formas de agregar valor são as pesquisas. Nesse caso, pesquisas interculturais e colaborativas, onde pesquisadores locais, com seu conhecimento tradicional associado ao conhecimento técnico e científico, trazem à tona, fazem florescer esse conhecimento tradicional para a sociedade. Traduzem esse conhecimento em uma forma que a nossa sociedade valoriza e consegue entender e identificar. Porque muitos dos conhecimentos nós nem entendemos. Esse é o exemplo da publicação dos cogumelos, dos Yanomamis, onde se percebeu que só tem um jeito de saber se o cogumelo é comustível ou não na floresta. É através do conhecimento dos indígenas sobre esse cogumelo. Só eles conseguem reconhecer o que se come e o que não se come. Então, o resultado disso foi uma publicação que envolveu o conhecimento indígena de pesquisadores locais, pesquisadores de centros tecnológicos de conhecimento nacionais, que trouxeram isso à tona. E essa publicação foi ganhadora do prêmio Jabuti na categoria gastronomia. Associado a essa questão da junção do conhecimento, uma segunda forma de promover e de trazer o valor desses produtos para a mesa é associar, mais uma vez, o conhecimento das comunidades com o conhecimento técnico de quem entende do mercado para proporcionar a construção de novos produtos que trazem aquele sabor, trazem aquele conhecimento, muito mais para um paladar mais próximo do que a nossa sociedade está acostumada. Pessoas como o Alex Atala, a Bela Gil, o Milton Nascimento conseguem engajar e trazer conexão com as pessoas e colocar esses produtos em mercados diferenciados, de alto valor agregado, trazendo realmente esse valor. Então, quando a gente vai no restaurante e tem aquela história por trás do produto, não é simplesmente um alimento que a gente está, a gente está comendo, entendendo o valor dessa comida. Uma outra forma de alavancar esses produtos é através de políticas públicas. A política pública da merenda escolar garante que 30% da alimentação das escolas seja oriunda da agricultura familiar e envolvendo toda essa diversidade de produtores, de comunidades que podem entregar essa merenda. Um caso muito recente nessa parte da alimentação escolar foi uma campanha com a Neide Rigo e com a Bela Gil para promover essa merenda na região de Altamira, nos municípios de Altamira, Vitória do Xingu e Uruará, onde as merendeiras, tanto por não saber utilizar esse alimento, quanto também por preconceito de ser um produto da floresta, mas como assim não é aquele que está vindo do saquinho lá de São Paulo, até daqui da região, mas ele tem, então, conseguir trazer uma mudança para que essas políticas funcionem. Então, trazer engajamento para que essas políticas funcionem. E daí, desse encontro, resultaram mais de 20 receitas diferentes, as merendeiras se engajaram e a gente percebeu que quem comanda realmente o uso dos alimentos para as crianças são as merendeiras. Então, engajar as merendeiras dentro dessas políticas é superimportante. Outras políticas públicas que fazem muito sentido para a gente conseguir trazer com qualidade esses alimentos da floresta para a mesa são políticas públicas de funcionamento das estruturas de produção, para capital de giro, financiamento de safra. E uma outra política pública a ser construída e pensada por todos nós é de como a sociedade contribuir remunerando todos esses serviços que foram falados até agora que essas comunidades prestam. Serviços da água, da proteção da floresta, do conhecimento internacional e da promoção de biodiversidade. São laboratórios dinâmicos e vivos. Então, políticas públicas que promovam esses produtos são de extrema importância para que eles funcionem, suas cadeias realmente funcionem e sejam competitivas. Não dá para uma castanha do Pará sair da floresta e competir com castanha de caju, com amendoim. Não tem como. Os custos são muito maiores, os serviços prestados são muito maiores, a diversidade que se trabalha é muito maior. Uma outra forma de agregar valor e trazer esses produtos para a nossa mesa é através de pequenas unidades de processamentos, que a gente chama de mini-usinas de produção dentro das comunidades. onde se agrega novamente o conhecimento técnico e o conhecimento tradicional para agregar valor dentro da comunidade e ter um produto processado. O mesocapo de babassu, por exemplo, ele é tradicionalmente comido pelos caiapós numa comida chamada biraburu, que é a massa da farinha do babassu macetada junto com carne na folha de bananeira e cozida no chão com pedras. Mas para esse alimento chegar e ter a utilidade, ele precisa de alguma, para a nossa sociedade, precisa de algum processamento e ter características que a gente consiga utilizar. Então, a farinha de babassu, agregado a esse valor, chega para cá como uma farinha que pode substituir a farinha de trigo parcialmente num bolo, num pão, num mingau. Então, tem uma quantidade diversa de uso. Então, a rede de unidade de beneficiamento que agrega valor nas comunidades traz os jovens para suas tradições e seus conhecimentos com as inovações que eles também procuram. As populações não estão paradas no tempo. Eles trabalham com uma dinâmica viva de adaptação ao sistema. Então, por fim, a gente tem várias formas de contribuir com que os produtos da floresta saiam da floresta e cheguem à nossa mesa. Essa é uma cadeia dos sonhos, onde a gente sonha em chegar em várias construções de cadeias, onde a gente tem uma organização comunitária forte, estruturada, na coleta e com manejo adequado, com todo o uso do conhecimento tradicional. Passando por unidades de beneficiamento, unidades de gestão, onde a comunidade tem todo o poder, o capital de giro necessário para que essa economia rode dentro da comunidade. Uma associação forte na cidade que consiga trabalhar essa relação com a sociedade, emissão de nota fiscal, a parte burocrática que funcione, que esteja azeitada para que essa relação aconteça, e a relação com o mercado, com as indústrias, de uma forma diferenciada. Com empresas como Feminiche, Merkur, Vic Bold, Atina, o próximo Instituto Atá, o Ponte Açúcar, que estão buscando formas diferentes de se relacionar com as comunidades. Não é simples. Uma iniciativa que busca promover essa relação é o Origens Brasil. Então, uma iniciativa promovida com o Instituto Social Ambiental, junto com o Imaflora, que é uma plataforma de conexão entre as pessoas, uma plataforma colaborativa que busca trazer todo esse valor agregado ao produto. Então, desde a colaboração dos extrativistas com as instituições de apoio, para que as informações sejam colocadas nesse banco de dados, a gente tem informação do manejo, informação sobre a cultura, a quantidade de línguas, as florestas, o processamento que acontece, quanto informações de mercado, quem compra, como é que essa relação está se dando? É uma relação justa? É uma relação que contempla? A comunidade tem voz dentro da discussão? Ou ela é uma mera agente passivo da cadeia? Então, o Origens busca essa conexão do mercado. Então, é uma outra iniciativa que traz a informação que a gente não tem normalmente. De onde vem? Qual é a origem desse alimento? Como é que ele é feito? Quais são os valores que estão por trás desse alimento? Então, essas são algumas das iniciativas e caminhos possíveis de trazer o produto da floresta para a nossa mesa com qualidade. Então, através do engajamento maior das comunidades, através desse engajamento de atores buscando soluções de políticas públicas, de engajamento da sociedade, de consumo consciente dos produtos, de entendimento da origem desses produtos, é que a gente vai conseguir chegar numa relação mais justa das cadeias, onde as comunidades recebam, não pelo produto extraído, mas pelo valor que esses produtos têm. Então, por fim, gostaria de convidá-los no intervalo, quando a gente tiver nosso intervalo, o Isa vai estar mostrando um pouco mais do seu trabalho lá fora com um óculos de um primeiro vídeo de realidade virtual gravado nas aldeias, onde vocês vão poder experimentar um pouquinho, ter um pouquinho do gosto do que é uma aldeia indígena, como é que ela funciona, e entender um pouco das problemáticas que as mudanças climáticas vêm causando nessas sociedades. Então, fogo na floresta traz um pouco essa percepção da cultura tradicional dos povos do Xingu e da dificuldade do manejo de fogo, que sempre foi tradicional manejar o fogo nas roças, mas que com as mudanças climáticas está perdendo o controle. Então, faço esse convite depois para conhecerem mais um pouco do trabalho do Isa e assistirem esse vídeo para se conectarem mais com esses povos, com essa floresta. O mercado, ele não vai salvar a floresta, mas ele pode dar uma boa mão para isso. Obrigado. 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 Obrigado.